Preciso perguntar uma coisa pra você, vai ser direto. Fica à vontade. Você vai falar a verdade ou mentira. É verdade que não tinha dinheiro pra enterrá-lo? Verdade. Não é possível esse cara. Não é possível isso. A gente ganhou o jazico e todo funeral, tudo, 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 tudo. Os imóveis, eu levantei que ele tinha terrenos em... Em Tamaracá. Em Tamaracá ele tinha um quarteirão, dois quarteirões. Você imagina o que é uma área de dois quarteirões? É imenso. É imenso. E esses terrenos, o que ele fez? Ele vendeu ao longo do tempo pra custear os gastos dele. Quais gastos? Jogatina, baralho.